Olá meus amores! Tudo bem com vocês? Benjamim! Olá, tudo bem? Olá, estáis todos bem? Que seais felizes! E com mais perdices, meus amores! Olha, hoje nós estamos... Hoje é um dia muito especial, até me maquiei um pouquinho, olha... Isso é raridade de acontecer, essa pessoa que vos fala quase nunca se maquia, mas hoje é um dia muito especial! Até eu me maquiei! Mentira! Essa é a verdade! Mas gente, a gente já levou o Lucas para a escola, agora nós vamos tomar café E como vocês já devem ter lido aqui no título, vocês já sabem Ontem nós pegamos as chaves da nossa casa, olha só! Pegamos as chaves ontem da nossa casa E gente, fazia muito tempo que nós queríamos contar para vocês essa super novidade Estamos muito felizes, muito felizes mesmo! Eu não imaginava que a gente ia conseguir uma casa em tão pouco tempo Eu pensava que ia demorar muito tempo, mas Deus sabe de todas as coisas Sabia da nossa necessidade, que a gente estava precisando muito se mudar A gente estava ficando sem espaço, eu não tinha como gravar Então eu não tinha espaço para gravar os meus vídeos Então conseguimos uma casa maravilhosa e estamos muito felizes E eu vou mostrar hoje para vocês a casa Nós estamos agora indo tomar café Mas depois nós vamos lá para casa e eu vou mostrar tudo para vocês Então bora lá! Música 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 Olha só pessoal, aqui é a entrada A urbanização do condomínio aqui E agora a gente vai mostrar para vocês que é um condomínio que tem piscina Tem campo de golfe Tem campo de golfe O campo de golfe vamos ver agora Tem umas casas muito maravilhindas É, agora a gente vai passar aqui para vocês verem Ali é o campo de golfe Este é o lago do campo de golfe 18 olhos Eu acho que eu vi em carteles Ali está a piscina Que não dá para ver desde aqui Mas eu vou deixar uma foto aí mostrando para vocês A piscina Aqui está... o que é? Um clube... Um clube de... Tênis Paddle E eu acho que as pistas de futebol Eu acho que também tem de futebol E vamos poder jogar aqui, hein? E agora sim nós já vamos lá para a nossa casinha Vamos mostrar a casa já? Eu gostei muito daqui, gente Porque é um condomínio muito bonito Eu acho lindo esses coqueirinhos assim tão altos É coqueiro? Palmeiras Palmeiras Ah, mas eu acho tão bonito Ah, e aqui é o campo de golfe Que vem o pessoal jogar aqui Tem um restaurante ali também É uma cafeteria Mas tem um restaurante também O restaurante está na piscina Está aí o pessoal jogando Várias pessoas aí jogando Nós estamos justo aqui cerca E nós estamos mais lá para cima Agora já estamos entrando aqui Na nossa rua Olha só, gente Ai Isso se gira Aqui, ó Essa já é a nossa rua E aqui Ali já está a nossa casinha Essa daqui, gente É a nossa casinha Essa daqui Ah Que linda Agora Vamos mostrar tudo Para vocês Vamos lá Vamos lá Que eu estou muito empolgada Muito empolgada Muito empolgada Olha só, gente Essa aqui É a nossa casinha Sejam muito bem-vindos A nossa residência Ei, marido Oi Que alegria Finalmente 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 Depois de tanto perrengue Tanto perrengue Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Aqui Olha só Aqui a entrada Aqui vai ser o jardim Aqui nós vamos fazer O que a gente vai fazer, senhor marido? Pois vou tentar fazer como uma jardinera E quero colocar um césped artificial Como é um pouco Pois não custará muito É, a gente quer colocar aqui tipo uma graminha, né? Artificial E também Com uma mesa para tomar café dessas pequenas Isso, uma mesinha Ou um banco Uma mesinha, um banco Aqui temos a garagem Essa é a rampa na entrada Isso, aqui a garagem Agora Ontem a gente veio aqui Ontem deram a chave para a gente Aí a gente veio aqui dar uma limpeza Então hoje está um pouco mais limpo Por isso que a gente quis gravar hoje Agora vamos abrir aqui Olha só, gente O tanto de espaço que tem aqui Que maravilha Nossa, eu já vejo o Lucas aqui, ó Ontem mesmo o Lucas estava brincando aqui Se jogando de um lado para o outro Não parava de brincar com a bola E aqui já está o marido, ó Desativando o alarme Porque temos alarme Sim, que chique nós estamos Nunca tive casa com alarme Não sei desativar Ai, desativou Sim Desativado Desativado Agora Vamos começar a mostrar para vocês Aqui a entrada Aqui a porta Ali está a bola do Lucas Olha que ele estava brincando ontem E, gente, aqui temos o nosso A nossa super sala Olha que sala maravilhosa Muita iluminação Muita iluminação Ai, gente, nem fale E, gente, essa é a minha sala Maravilhosa Eu já pensei a fazer várias coisas aqui Já pensei a colocar um sofá aqui Colocar minha mesa aqui O meu armário aqui O meu armário aqui O meu armário é aí Várias coisas Gente, vai ter vídeo De mudança De decoração De ir comprando móveis Sério Vai ter uma nova fase aqui no canal Eu estou feliz Eu, de verdade Que o que mais me gusta do comedor É isto La chimenea Ai, sim, gente Mira que chimenea tan bonita Quando estiver fazendo frio A gente tem aí a nossa fogueira Fogueira dentro de casa E agora Temos comigo Vamos, vamos que vamos Esse é um dos quartos Deixa eu... Olha só Esse vai ser um dos quartos Que nós vamos fazer de biblioteca E ao mesmo tempo vai ser quarto de hóspedes, né? Nós queremos comprar um sofá cama Aqui para os hóspedes E aqui colocar o escritório com o computador E, bueno, aqui tipo oficina A habitação de um espelho Isso, exatamente Então, esse quarto aqui vai ser para isso, né? Para guardar livros e... Estás contenta, hein, Gisele? Eu não me voltei! Eu não sei se eu ainda chorando Ai, meu Deus do céu Vamos conseguir! Ai, gente, eu estou tão feliz Ai, 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 eu estou tão feliz Eu estou tão feliz, gente Gente, nós passamos por tantas coisas Passamos por tanta dificuldade Por tanto perrengue Enfim, daqui a pouco a gente conversa um pouco, né? A gente fala um pouquinho para vocês E vamos seguir... Vamos seguir o tour Vendo o tour de casa Aqui é um dos banheiros Que é um dos banheiros É o banheiro daqui de baixo Aqui embaixo tem um banheiro E lá em cima tem dois Então, no total são três banheiros, né? Ou seja, que não vão ter problema com banheiro De momento, já vem Um é o Lucas, um é o papai e outro é a mamãe Exatamente Aqui está a cozinha Que... Na verdade, essa cozinha tem muita iluminação também, olha só Cozinha branquinha, achei linda essa cozinha na hora que eu vi Já vem com tudo, né? Toda completinha E... Tá aqui a vidrocerâmica Aqui o forno tá novinho, ó Tá aqui com os papéis Aí os armários E... Aqui está... Lava-louça Lava-louça novinho Ou seja, o nosso Porque nós já temos tudo isso Nós temos lava-louça Nós temos... O nosso tem que vender tudo É... É... Também tem o... A geladeira A geladeira Nova Novinho também E nós também temos a nossa, então... Provavelmente alguém vai vender a nossa Não, a nossa a deixaremos no garraje É... Para... Bebida, congelado e tudo isso É... Para quando a gente fazer festas lá embaixo Aí tem também E agora, vamos mostrar aqui fora Para ajudar a bateria Aqui... Aqui... O que mais me gusta é Lucas Que sai, entra... E como estão as portas cerradas Sabemos que... Que Lucas vai poder jogar sem nenhum problema E vamos poder estar muito tranquilos Bom... Os vou ensinar... Mira... Para que veáis... Aí é a entrada E a terraza ACNL É... 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 E aqui... Está... Uma lavanderia É aqui onde nós vamos guardar... Total sapato do Lucas que ele deixou aí molhado Ele se molhou todo E aqui está... Lavadora também nova É... Olha só... Lavadora está novinha A pila... E temos a... E aqui é o... Calentador de água A caldeira A caldeira A calentador de água Mesma coisa E agora vamos para parte de cima Vamos lá E aqui arriba tenemos la pérgola Se ve agora E aqui na cozinha Eu não falei para vocês Mas nós queremos colocar um armário aqui desse lado Que queremos comprar E colocar uma barra americana aqui desse lado Com duas cadeiras altas Tres... Mejor Tres cadeiras E agora vamos lá para parte de cima Vamos lá Aqui nas... Estadinhas Tem... Três quartos Aqui na parte de cima, gente No total são quatro quartos Três banheiros Então... Ai... Isso para mim é muito Muito mesmo Aqui nós temos um banheiro que vai ser o do Lucas, né? Que é o banheiro com a banheira Aqui, ó Tem aqui a banheira Aqui para o Lucas O Lucas toma banho E temos aqui o banheiro que ainda falta muitas coisas Falta colocar aqui o espelho, né? Nós temos que comprar aqui... Um... 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 Então, eu não preciso dessas coisas. Ai, Felipe, nossa, Lujo, a hora de começar a fazer tudo aqui nessa casa. O quarto de casa de toda casa. Vai repartindo o ar de frio e calor em cada habitação. E aqui temos o quarto do Lucas. Olha só, aqui o quarto do Lucas. Aqui com muita iluminação também. Olha só a terracinha aí que o Lucas vai ter. Apesar de que essa porta vai estar sempre fechada, né? Porque não confio muito em criança. E aqui tem esses armários enormes. Aqui vai ser o armário do Lucas. E eu quero colocar aqui dentro um outro armário com várias gavetas, né? Porque assim a gente vai utilizar só a parte de cima. E eu quero utilizar o armário inteiro, né? O armário empodrado inteiro. E eu não sei se no dia de amanhã eu vou querer pintar todos os armários e as portas de branco. Porque eu amo tudo branco. Então, é uma coisa que eu penso para o dia de amanhã. E agora vamos para o nosso quarto. Olha só. Esse aqui é o nosso quarto. Um banheiro privado na suíte. Os armários. Eu também quero pintar de branco com o tempo. E aqui temos também o nosso barconcito. Olha só. Olha só. Que rico. Que rico. Olha que maravilha. Vou até tirar aqui a minha blusa. Esse vai ser o nosso quarto. Esse vai ser o nosso quarto. Olha só. Dá sol, gente. Não vai dar sol no meu quarto. Eu vou ter sol no meu quarto, gente. Isso é uma maravilha. Sério. Ai, estou tão feliz. Eu vou dizer um milhão de vezes o feliz que eu estou. E não vai ser o suficiente. Olha, eu vou mostrar aqui fora para vocês verem. O silêncio. Só escuta os passarinhos. Só escuta os passarinhos, só. Ai, que delícia o solzinho. Tem coisa melhor. E agora, gente? Vem pra cá. Agora eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu mais gosto. Aqui, assim. O banheiro não é o mesmo? Ah, é verdade. O banheiro. O nosso banheiro. Olha só, gente. Esse daqui é o nosso banheiro da suíte. Nossa suíte. Marrave Gold. Que temos aqui. Ó. O banheiro normal. Que ainda faltam vários acessórios, né? Falta colocar aqui o espelho. Colocar o armário de baixo. Deixa. Dá aquele toque, né? Falta um toque de barra. Toque feminino. É que ainda faltam várias coisinhas. Que aos poucos a gente vai mostrando tudo para vocês. E agora sim eu vou mostrar para vocês a parte de baixo. Que tem um espaço bem legal. Bem especial. Para o parque. Deixa eu ver. Aqui é o mundo. Nem precisa de muita luz. Para acender a luz. Porque tem muita iluminação. E aqui é outra escada. Então vem cá que eu vou mostrar para vocês. A parte de baixo. Acende aí a luz. Bora. Aqui. Aqui. Na parte de baixo. Olha só o que que tem aqui, pessoal. Ainda falta também arrumar algumas coisinhas. Reformar um pouquinho. Mas aqui. Aqui vai ser o meu estúdio. Onde eu vou gravar. Onde eu vou deixar todas as minhas e minhas tralhas. As minhas badernas. Porque eu vou mostrar. Eu vou deixar um vídeo aí. Mostrando para vocês. Onde eu estou gravando atualmente. E assim. Eu estou utilizando. A sala. A sala. Para gravar. Metade. Metade da sala. É a sala. É onde a gente assiste televisão. Tem o nosso sofá. E o outro lado eu estou utilizando para gravar, gente. Porque eu não estava conseguindo espaço. É só porque eu não estou gravando muito essa semana. Olha como está essa casa. Leia-se aí. Olha a bagunça. Aqui onde eu estou gravando. Nem. Olha para isso, gente. Sério. Preciso ou não preciso de um lugar novo para gravar. E aí. Olha só como está aqui. Essa sala. A maior baderna. Agora olha onde que eu vou gravar. E aí. A única coisa é que nós vamos ter que... E sonorizar. Um poquito, sim, né? É como. É um pouco, bastante de eco. Eco! Se nota, não? Então nós vamos ter que sonorizar as paredes para que não tenha tanto eco. Mas, gente, olha isso Perfeito Já vejo aqui as telas Umas telas que eu quero colocar No fundo Umas telas aqui Muita coisa que eu quero fazer As peruquinhas também por aqui Eu vou colocar aqui os armários das perucas Tudo aqui, um armário de peruca Outro armário de peruca Gente, esse quarto é o do meu Tem noção? E aqui tem também Uma janela Que tá lá pra fora Então eu vou deixar aqui A janela sempre aberta Então um pouquinho mais de ventilação também E agora aqui temos O garage, o parking Enciende a luz Que é uma garage Enorme Olha o tamanho disso Gente Olha o tamanho É uma garagem pra seis carros Vamos ter seis carros De joguete, sim Para reales pode ser que um Uno e uma moto Para que? Aqui no fundo nós queremos fazer um ginásio, né? Sim, aqui no rincão Quero fazer um ginásio Uma academia E aqui poner, talvez, o sofá antigo Poner umas mesas Para quando nos juntemos com a família Quando tem alguma festinha Quando tem alguma festinha Bastante gente Amar, espera E já não faz tanto eco Já não faz tanto eco, né? Já não faz tanto eco Então, olha Desde fora Mas é feliz Mas é feliz Ai, somos muito felizes E ai, gente Vocês gostaram? Agora eu vou mostrar Vou falar um pouquinho com vocês E agora Acabamos de sentar aqui No solzinho E, gente Só queremos conversar aqui um pouquinho com vocês Né, amor? Bater um papo aqui Falar pra vocês que nós estamos muito felizes É, na verdade É uma conquista, né, amor? Uma conquista muito grande Porque, pra quem não sabe Eu vou deixar o vídeo aqui abaixo Como a gente perdeu a nossa casa O nosso carro Nós passamos muita dificuldade econômica Muitas vezes vocês nem sabem Porque eu nem cheguei a mencionar Mas a gente passou muita dificuldade econômica A gente passou muito perrengue A gente passou muita dificuldade, gente Tinha vezes que a gente quase não tinha nem nada pra comer Porque a minha sogra fazia compra pra gente Porque a gente não tinha condições E a gente vivia aqui, né Na Europa, na Espanha Todo mundo pensando Ai, tá rica E não Bem, já vem fazendo um micro Fazendo um trabalho Sabe Passava o dia todo trabalhando Ganhava pouco Então A gente passou por muita dificuldade Muita dificuldade mesmo E que hoje nós temos oportunidade De ter uma casa como essa Sabe Ter oportunidade de estar em um bairro como esse Que esse bairro aqui, gente É um dos melhores bairros daqui A gente sempre passava por aqui A gente falava Nossa, que sonho, né Morar nesse lugar Realmente é um lugar muito maravilhoso Nunca me imaginei morando num lugar assim E pra mostrar também pra vocês Que a gente nunca sabe o dia de amanhã A vida dá muitas voltas Hoje você tá, talvez, passando por uma situação difícil Pensa que não tem solução Mas a vida dá muitas voltas É o fato de ser Todo tem solução nessa vida Só com fé e esforço e movimento Exatamente E tendo muita fé Acreditando muito Sendo pessoas positivas Pessoas alegres Não perder nunca a alegria A gratidão Sempre ter sentimentos de gratidão De felicidade De plenitude Porque mesmo naquela época Que a gente tava passando tanta dificuldade A gente sempre foi muito agradecido Nossa, sempre fomos muito agradecidos Porque tudo bem que a gente não tinha nada Mas a gente tinha gente Nós tínhamos uma boa relação em família Sim, sempre nos focávamos em coisas boas Em coisas possíveis que tenhamos É o que sempre tem que fazer, né Sempre, todo tem suas coisas malas E suas coisas boas Mas tem que centrar-se sempre Em as coisas boas Em as coisas positivas E sempre vai hacia adelante Sem dúvida É verdade E agora, olha só a recompensa, né Eu queria muito estar fazendo esse vídeo Com o Lucas aqui, né Correndo pra lá e pra cá Mas infelizmente ele tá na escola Então é isso, pessoal Só pra falar pra vocês Que vai ter muitos vídeos novos no canal Diferentes Com o novo conteúdo, né Especialmente Não tinha como eu fazer esse vídeo E agora sim Eu acho que eu vou me emocionar Porque eu quero agradecer a vocês Dar as graças a todos vocês Pelo carinho que vocês têm com a gente Muito obrigada Nada disso seria possível Se não fosse também O amor e o carinho de vocês De vocês estarem sempre aqui com a gente E tá sempre consumindo o meu conteúdo Sempre em todos os vídeos Vocês estão aí Então muito obrigada Muito obrigada Se eu tenho tudo Tudo isso que eu tô conseguindo O que nós estamos conseguindo no dia de hoje É por vocês também Por vocês estão sempre apoiando a gente Então muito obrigada Obrigado por todos os comentários Tão bonitos Preciosos De apoio De ánimo Vocês vão conseguir sua casa Nossa Tinha muita gente Que sempre mandava Falando Bárbara Meu sonho é ver um vídeo Você mostrando a sua casa Sabe Sua casa nova Que você conseguiu Comprar uma casa nova Esse é meu sonho Tinha gente que mandava Esse tipo de mensagem E isso tocava no meu coração E eu também Eu também leio nos comentários Verdade E é isso gente Vamos deixar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A partir de agora sim Que vai ter mais vídeos no canal Tá bom? É isso meus amores Um super beijo E até a próxima Tchau Tchau